Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nosso primeiro vídeo do ano. Se você não é inscrito, se inscreve aí, que esse canal vai te ajudar ao longo desse ano pra você tornar o seu ateliê um ateliê de sucesso. Gente, vocês já viram aquela frase, né? Faça o básico bem feito. Então, é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje, a fazer o laço gravatinho. Muitas das vezes, a gente começa pelos laços mais elaborados, mais trabalhados, cheios de detalhe, e esquecemos que o básico é a base pra maioria dos laços. Então, é isso que eu vou te ensinar, gente. Você pode fazer o laço gravatinho liso, com apliquezinho, né? Com detalhezinho de pompom, letrinha, o que você tiver aí ao seu alcance. Mas que não deixe de fazer o básico, gente. Comece pelo simples, pra você ir aperfeiçoando, né? Ao longo do tempo do ano. O que a gente vai precisar pra poder fazer esse laço assim? É muito fácil. Eu vou ensinar como que eu costuro aqui, pra ele dar essas três voltinhas aqui, tá? Ó, a gente vai precisar de um pedaço de 15 centímetros, tá? De fita de gorgurão, né? De 38 milímetros, a fita número 9. E se vocês quiserem fazer ele duplo, é só pegar mais um pedacinho de 13 centímetros e meio. Que foi o que eu fiz nesses lacinhos, tá? Então, vamos lá. É bem fácil e rápido. A gente vai dobrar, né? A fita aqui ao meio. E vai marcar aqui com o nosso isqueirinho. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos virar aqui, ó, e passar a fita um pouquinho da onde que tá a marcação, tá vendo? Pra gente ter a margenzinha de costura. Do outro lado, a mesma coisa, ó, um pouquinho à frente da nossa marcação, tá vendo? Vamos virar ele aqui, né? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. Vou pegar ele de cima pra baixo. Serão seis pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquem atentos à distância entre os pontinhos, pra que não fique diferente, né? Na hora que você vai franzir o lacinho. Então, aí, é só pegar aqui, ó. Deixa eu escorar aqui na minha basezinha. E puxar. Opa, peraí que eu puxei as duas, gente. Ó. Não tem segredo, gente. Olha só. Fica perfeitinho com as voltinhas. Ui! Peraí, gente. Deixa eu finalizar aqui, né? Senão eu vou ficar puxando essa agulha aqui. Toda hora. Mas soltou aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Vem, gente. Olha aqui que eu arrumei. Tá vendo? Se eu não finalizo o negócio. Pronto. Agora não vai soltar mais. Ó. Tá vendo? Pra ele poder ficar com as voltinhas certinhas. Então, é isso. Um vídeo muito rápido pra vocês, né? Pra aprender mesmo. Pra quem quer começar no mundo dos laços. Começa por aí. Começa pelo básico, tá? E eu vou começar a fazer uns videozinhos, assim. Pra vocês que querem começar, né? Iniciante mesmo. O laço boutique. O segredo do laço boutique. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se esse vídeo foi útil pra você, deixe seu joinha. E se você ainda não for��ante. Querem ser?